Olá meus amores, bom dia! Hoje no grupo nós vamos cumprir o nosso conteúdo de arte, certo? Vocês viram que na semana passada eu expliquei para vocês a unidade 3 e agora eu vou explicar a unidade 4 que também vai ser parte da nossa prova, tá bom? Gente, uma coisa que eu quero explicar para vocês, eu pedi o trabalho para vocês na terceira unidade, tá bom? Eu pedi todo mundo e pedi o trabalho, tá certo? Dando só um nevretezinho, certo? Então, aqui na 4 unidades nós vamos ver paredes e grupos que contam histórias, certo? O que que nós vamos ver nessa parte aqui, paredes e grupos que contam histórias? Gente, nós queremos observar se vocês, nós tiverem pegado aqui com vocês, que desde a atividade, nos primitivos, utilizarmos as paredes e os muros para alguém, vai contar o que está acontecendo na sociedade, na comunidade deles. E não é diferente como está acontecendo no momento, tá certo? Então, desde antigamente, a gente usava a parede, sabe o que vai representar e contar histórias, dar o cotidiano de cada um, tá certo? Aqui, gente, na primeira unidade, no primeiro tema, de referência a paredes e grupos que contam histórias, eu vou dizer o seguinte, a arte e a cidade. O que é que nós vamos observar? O que? A arte e a cidade ocupando cada vez mais as ruas, as praças escuras e o outro espaço urbano. Gente, aqui nós vamos observar o que? Entre os pais, uma reflexão sobre o que? Sobre o grafite e a pichação, certo? Então, por exemplo, a gente está fazendo, é, da primeira unidade que vocês viram até aí, eu comentei na primeira página, que é, é o que? Depois, a gente está fazendo uma obra, a produção por um grupo, entre Gustavo Condolfo e Otávio Condolfo, que são os denominados, que são, gente, os gêmeos, certo? Então, a primeira unidade que vocês podem ver, que ela representa o que? Ela representa o grafite, tá certo? O que é o grafite? Eu quero que vocês façam uma reflexão. O grafite é a pichação. O que é o grafite? O grafite é uma arte feita em muros, em paredes, certo? Mas que essa arte do grafite, ela é representada por meio de desenho, com base em fatos da nossa sociedade. E outra coisa, gente, o grafite é permitido. E a pichação é diferente. Por quê? Porque o grafite, vocês veem que os artigos deles têm essa permissão para fazer aquela obra nas paredes. Ah, a pichação não. A pichação é o quê? É uma arte de vandalismo que muitos praticam, tá certo? Então, para vocês, a média diferença entre o grafite é a pichação, tá certo? Aqui, ele faz uma reflexão bem adíntica, para nós. O grafite conquistou o espaço das galerias, instituições de arte, até pouco tempo atrás, porém, era definido como pichação. E marginalizado tanto pela sociedade quanto pelas instituições culturais, era considerado contravenção. Então, vocês podem observar, gente, naquilo que eu acabei de falar para vocês, que o grafite também era considerado uma pichação. Só que, por passado o tempo, ela se tornou-se algo bem contínua, uma arte, e não era considerado como uma contravenção. Por quê? Porque o artista que faz os grafites, ele faz uma arte, faz em desenhos, tem um fundo, um sentido, já pichação não, tá certo? Aqui, gente, vocês podem ver o artista, o grafiteiro, né, reproduzindo sua obra em São Paulo. Então, quem é, gente? É Jorge Carvalho. Aqui, vocês podem aprender essa obra, porque, por exemplo, aqui ele está fazendo um grafite, mas que tem um sentido atrás dessa obra que ele está fazendo, certo? Então, diferente, né, dos pichadores. Agora, a gente vai entrar nessa parte de cá, o que vai dar, deixando o olho. O que é que eu quero que vocês prestem atenção, gente, ó? É o trabalho que ele faz e eu quero que vocês observem essa obra, a minha maquiótica. Por quê? Porque ele utilizou a máquina de extensão, que é a sua técnica, gente. É o que ele fez a sua técnica para fazer essa obra, certo? Então, ele é um artista brasileiro, ele utilizou técnico, grafite, a produzir suas obras. Muitas produções do olho são consideradas por intervenções urbanas. Por que é que é considerada por intervenções urbanas? Porque, por parte das suas obras, ele retrata a vida do cotidiano na cidade. O exemplo dessa obra, que é da Bioto, também, por quê, gente? Ele fez essa imagem aqui, que vocês podem observar, aqui é o desenho dele. E ele esperou que uma pessoa entrasse em contato, ou seja, um momento exato, para que ele tirasse essa foto. Aqui em cima é uma fotografia. Ele fez essa obra, esse daqui é esse homem aqui, certo? Esse muro. Só que a obra dele disse que a MetaBel, que só se considerou uma obra totalmente quanto esse homem aqui, passou trabalhando também, ele juntou de vez em uma foto. Essa obra, o MetaBel, que é chamado de Extensio, que consiste na aplicação de produção dos fósforos das águas para obter uma imagem, certo? Então, ele utilizou essa tese de Extensio, tá certo? Aqui, as pinturas e o próprio atividade. Então, em relação, gente, do que nós estamos falando sobre, essa questão das obras de arte, e das obras de arte no paredo, no mundo onde a gente tem a atividade, ó. Entre os corpos da atividade, a gente tem a aplicação de pinturas e murais. Como vocês podem ler no livro de vocês, tem um grupo, uma imagem que é apresentando aqui, gente, no nosso mural em Virgínio, né? Ó, com o que é na unidade de hoje, há milhares de anos, nós precisamos ter passado de autoágua, as caredes das matéria para se expressar e se comunicar. Na antiguidade da pintura mural, certo? Feio de paredes com o teto, era praticada por povos, como os egípcios, gregos e romanos. Para produzir a pintura mural, a gente era sobrepapulhado sobre as paredes, no tamanho do gesso ou tal. Então, realizava a pintura utilizando a tinta pura e de vidro em ar. Esse técnico deve se chamar de afrentes, certo? Então, gente, o que é que a gente pode rediar essa paredes murais egípcios? Que desde a antiguidade, ou seja, que os povos utilizavam essa técnica de representar aos povos, a sociedade, a sociedade em si, por meio de pinturas rurais, tá certo? E utilizavam essa técnica de afrentes. Aqui, gente, é um exemplo, essa imagem é a vez que está no vídeo de vocês, certo? E eu quero que vocês observam também o gesso déficit, que vocês podem observar a técnica que eles utilizavam a rurana, a leitura digital, certo? Lei digital, certo? Porque vocês observam que eles representavam as imagens, observam a técnica que eles utilizavam muito essa questão das imagens refletidas sobre, feita de perfil, certo? Então, quando a gente pode ver aqui, o muro, eles utilizavam as imagens feitas de perfil. Essa técnica é chamada lei de frontal, lei de totalidade, não é isso? Aqui, gente, a gente pode observar também. Além da estrutura do eixo de produtos e do trabalho, a estrutura, o corpo, sabe, que tem sobre uma superfície em parede, e a gente pode observar, a gente quer, essa estrutura, por exemplo, que são utilizadas, eram utilizadas antigamente para reproduzir, né, as raízes dos edifícios antigos. Aí, eu quero que vocês, gente, com a mensagem, vocês acham bem aqui, ó, arte e o poder, por quê? Na antiguidade, muitos governantes utilizavam a imagem e símbolos para demonstrar seu poder. A produção artística do Egito antigo, por exemplo, estava ligada ao poder dos governantes e ao cora do faraó, certo? Então, o que eu quero que vocês observam, certo? Que a arte, antigamente, já ligava a ser a gente com o poder, por quê? Essa arte, ela só vai representar o quê? Quem eram os governantes dos faraóis, não é questão normal, é só como hoje em dia, certo? Então, essa é a questão que eu quero que vocês reflitam sobre a questão da arte do Egito antigo. Que a dança no Egito antigo, como é? Eu quero que vocês, vamos, certo? Que a dança no Egito antigo tinha duas danças, que era chamada dança profana e as danças sagradas, tá certo? Então, o que eram as danças profanas e o que eram as danças sagradas? As das quais o padre cotidiano do Egito antigo se abriam danças profanas, mas eram negras. Aquela figura tinha uma finalidade religiosa, como a que ocorria em banqueiros. E já as danças sagradas eram utilizadas para quê? Para homenagear os deuses e o encunelado, tá certo? Então, gente, aqui eu quero que vocês observem que as danças profanas também eram dedicadas à torre de agropracias, certo? Então, como assim? Como a gente pode ver nessa imagem aqui, certo? Essa imagem é feita, por exemplo, as mansalinas, utilizavam essas agropracias. E essa, como podemos observar o que eu falava, já as danças sagradas, como apresentavam, sendo vulneráveis, danças profanas, ficavam frente a frente e passavam movimentos iluminados em que a paz vai ser como um espelho de fogo. Então, o que eu quero que vocês não vissem? Que essa questão da dança, que tinha só as danças profanas, já as danças profanas, já as danças sagradas eram feitas em paz, né? Eram feitas em duas pessoas e não tinha a questão da cobracia, certo? O ar fresco e os romanos, certo? Os ar fresco e os romanos. Por que esses ar fresco e os romanos, gente? Quero que vocês avisejam que os romanos utilizavam essa... Gente, eu quero que vocês se prestem atenção também, essa questão das danças, certo? Que são os ar fresco e os romanos. Então, os romanos utilizavam o ar fresco para fazer grandes murais entre os ar fresco produzidos por esse povo que estão feitos em planos e hipopéias. Se dá só terrasse para dar o lado do vulcão visúvel. Então, gente, essa questão dos ar frescos. Então, essa terra que eles utilizavam para fazer essas obras de arches, né? Então, eu quero que vocês lembrem, por exemplo, que nós vimos no conteúdo passado, a questão das ângulos, né? Esses arches que são utilizados para fazer a obra também, tá certo? Olha, gente, aqui, muitas das frutas humanas eram criadas em realismo e devem dar o nosso espectador visão de profundidade. Como assim? Então, prestem atenção, gente, essa questão aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa imagem que nós podemos observar que é uma imagem que era da extensão de profundidade. Então, assim, porque vocês veem essa imagem que sou reposta, que vocês estão heréu e saindo lá, bem à frente, e lá, vocês, por exemplo, vai em primeiro plano aqui. Já que atrás nós podemos ver o plano profundo, né? Da ideia de profundidade, vai ver que essa imagem está à frente e logo no fundo tem o quê? Uma parede e um muro, tá certo? Então, por isso que é utilizado em segundo de profundidade. O muralismo, a arte e a política. Então, o que a gente pode observar aí no muralismo, a arte e a política, gente? Como assim? É porque, gente, por meio do muralismo, ou seja, por meio das várias mudanças, são utilizadas, foram utilizadas também por muitas pessoas para fazerem obras de arte, mas que representavam as questões políticas e sociais da sociedade naquele momento, tá certo? Então, por exemplo, nós vamos dizer assim que a questão do muralismo mexicano, que foi esse documento do muralismo mexicano? Que foi o seguinte, gente, os artistas que eles utilizavam por meio das obras e os muros representavam toda essa questão da ditadura no México. Ou seja, gente, vocês podem observar nas imagens que eles utilizam de vocês, que eles representavam as mudanças do povo, ou seja, para conquistar os direitos, né? E fazer, demonstrar também o que estava acontecendo na sociedade por meio dessa arte, tá certo? Então, aqui eu vou indicar pra vocês, ó, na primeira metade do século XX, após 30 anos de ditadura no México, no México, um grupo de agentes desenvolveu o processo de moléculação e democratização do país. Eles acham que eles usavam de outros cinturais para narrar a história do México e revelar os problemas sociais e pouco crítico. Então, o que foi esse muralismo? Eles utilizavam, gente, esses espaços da arte para fazer, para gerar os problemas sociais e pouco o que estava acontecendo no México, tá certo? Então, esse movimento iniciado por eles ficou conhecido como muralismo mexicano, tá certo? Então, que essas obras buscavam o quê? Para que eles estavam monumentos às produções, eram muito em geral e pela forma realista a reprodução formada. E quais foram os principais representantes do muralismo mexicano? Quem foi, gente? Foi Diego Clebera e José Orozco e David Siqueira, certo? Então, esses aqui foram os três principais representantes desse movimento muralismo. que vocês buscam de representar os problemas da sociedade também, das suas obras. Aqui, gente, é uma imagem que vocês podem ver também que faz parte do muralismo mexicano. E vocês podem observar que eles estão o quê? Ou seja, estão em protesto, estão no mundo, estão pulsando, ou seja, a revolução em busca de melhorias e que acabassem essa questão da ditadura no México. Agora, os criadinhos do Império, gente, considerados um dos artistes mais importantes do muralismo mexicano, ele nasceu na cidade de Guanajuato, no México, em 1886, certo? Então, gente, aqui eu quero que vocês vão observar a importância desse artista e as suas produções. Aqui temos a imagem dele, certo? E aqui tem as suas obras, que buscam, e as suas obras aqui, se eu for faz um vídeo para vocês fazer uma análise. Por que a sua obra é retrata? Nós podemos observar a sua obra é retrata porque pessoas trabalhando, certo? Como se fosse um sistema de obra é retrata, seja que temos as pessoas trabalhando e tem as pessoas que estão, o quê? Abusando e sua autoridade, estão maltratando. Abusando também, ele relata essa questão, né, da dismalatória, se elas foram viram pelo ou pelo México. Gente, aqui eu quero que vocês abusem essa questão de Cânico Cortinário, certo? Qual a influência que o muralismo mexicano trouxe para as obras de Cânico Cortinário, certo? Então, aqui vocês podem observar que ele também buscou retratar as questões sociais que vem de suas obras, tá bom? Então, eu quero que vocês reflitam o que fez de Cânico Cortinário também, de várias questões que o muralismo mexicano, porque ele trouxe para as suas obras, as questões sociais que eram retratadas aqui, que eram retratadas aqui no nosso Brasil, tá bom? Gente, aqui eu quero que vocês façam uma reflexão sobre essa imagem, certo? Por quê? O que é que essa imagem nos traz? Essa imagem aqui é o grafite do Cobra, um grafiteiro muito conhecido aqui no Brasil, e internacionalmente, certo? Ele é brasileiro, e ele fez essa obra recentemente e faz homenagem aqui às vítimas do Cobra do Filho, tá certo? Então, eu quero que vocês façam uma reflexão e observem, que essa questão dos números e palestras que tem como história, o que é que isso traz? Além das histórias que nós vimos desde antigamente, a gente usava também as palestras muito para cantar histórias, nós podemos observar que na nossa sociedade hoje em dia também tem muitos artistas que não contam na história, a nossa, da atualidade por meio das obras, grafites, tá certo? E eu quero que vocês façam uma reflexão em cima dessa obra, tá bom? Então, meus amores, um abraço! Então, meus amores, eu quero que vocês façam uma reflexão em cima dessa obra, tá bom? Então, meus amores, eu quero que vocês façam uma reflexão em cima dessa obra, tá bom? Então, meus amores, eu quero que vocês façam uma reflexão em cima dessa obra, tá bom?